Questão 1. Conhecer onde estão instalados atividades comerciais, bancárias ou grandes indústrias. Letra A. É desnecessário, pois os enguerrafamentos existem em todos os lugares. Letra B. Não é importante, pois você obedece a sinalização. Letra C. Pode levar à mudança de hábitos antigos, o que é desnecessário. E a letra D. Permite uma circulação segura, rápida e a definição de percursos mais adequados. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Marca a letra D. Permite uma circulação segura, rápida e a definição de percursos mais adequados. A alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 2. Sabendo que você deveria ter no porta-luvas de seu veículo o guia da cidade e verificando a ausência deste, você chega à cidade e está perdido. Você. Letra A. Letra D. Imprime maior velocidade ao veículo para chegar logo a um posto de gasolina e pedir informações. E a letra D. Retorna para buscar o seu guia. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Conduz o veículo pela direita e observa as placas de indicação, pedindo informações, de preferência, a guardas e motorista de táxi. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 3. O interesse do condutor na cidade é de se deslocar com segurança o mais rápido e o mais facilmente possível. Você. Letra A. Deve conhecer as principais regiões e vias da cidade. Vias de acesso e as diferentes vias urbanas e rodoviárias. Letra B. Faz ultrapassagens constantes para ganhar tempo e chegar logo ao seu destino. Letra C. Dirige fora dos limites estabelecidos para cada via. Para chegar mais rápido. Letra D. Reza antes de sair e acelera. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Marca a letra A. Deve conhecer as principais regiões e vias da cidade. Vias de acesso e as diferentes vias urbanas e rodoviárias. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 4. Áreas de transição entre vias urbanas e rodoviárias requerem cuidados especiais. Você. Letra A. Confia no seu veículo e em sua habilidade e faz a passagem de uma via para a outra. Confiante. Letra B. Atravessa essas áreas buzinando. Letra C. Acelera seu veículo para rapidamente passar de uma via para a outra. Letra D. Obedece a sinalização e redobra a atenção quando dá passagem de um tipo de via para a outra. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Obedece a sinalização e redobra a atenção quando dá passagem de um tipo de via para a outra. Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 5. A adequar a velocidade e as diferentes características das vias permite ao condutor andar em uma velocidade segura. Você. Letra A. Transita sempre abaixo da metade da velocidade máxima estabelecida. Letra B. Dirige em cada situação qual a velocidade segura para você, dentre os limites estabelecidos das suas próprias condições e das reais condições de seu veículo e da via. Aqui a palavra é decide. Decide em cada situação. E a letra C. Confia na sua habilidade de condutor, pois, afinal, dirige há mais de 10 anos. Letra D. Sabe que tem um veículo potente e que pode fazer percursos radicais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. Decide em cada situação qual a velocidade segura para você, dentro do limite estabelecido das suas próprias condições e das reais. Reais condições de seu veículo e da via. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 6. O conceito de gerenciamento de riscos envolve dois passos básicos. Quais são eles? Letra A. Ver e ser visto. Letra B. Perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Letra C. Vê e agir. Letra D. Olhar e perceber. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. Perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Vamos à próxima questão. Questão 7. Questão 7. Um veículo que estava estacionado da partida e ameaça entrar na sua frente. Nessa situação você... Letra A. Continua em frente com o olhar fixo no semáforo. Letra B. Muda de faixa imediatamente. Letra C. Dá uma rápida freada. Letra D. Olha pelo retrovisor para e dá passagem ao veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Olha pelo retrovisor para e dá passagem ao veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. Aplicar boas relações humanas no trânsito é também... Letra A. Cumprimentar todos os que estão na via. Letra B. Respeitar o sinal vermelho. Letra C. Ceder sempre a sua vez aos outros. Letra D. Ser tolerante com os erros dos outros. Priorizando sempre o aspecto segurança. Vamos à próxima questão. Questão 9. O condutor que se preocupa em avisar ao outro do que o pneu do seu veículo está murcho. Letra A. Pode chegar atrasado aos seus compromissos. Letra B. Está cumprindo a legislação de trânsito. Letra C. Age com solidariedade e cortesia. Letra D. Está preocupado com o trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Age com solidariedade e cortesia. Questão 10. Tratar com polidez os passageiros e o público é... Letra A. Uma forma dos condutores de táxis evitarem multas. Letra B. Apenas questão de cortesia de condutores de táxis e transporte coletivo. Letra D. Dever dos pedestres. Letra D. Dever de todo condutor de táxis e transporte coletivo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. Dever de todo condutor de táxis e transporte coletivo. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 11. Diante da placa... Aqui temos a placa R32. Você entende que... Letra A. É permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Letra B. É proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Letra C. É permitida a circulação apenas de ônibus ou caminhões na área ou via sinalizada. Letra D. Os ônibus e caminhões devem manter-se à direita. Bejam a questão. Bejam a placa. E a alternativa correta é a letra... A alternativa correta é a letra A. É permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Vamos à próxima questão. Questão 12. Diante da placa... Aqui temos a placa. R33. Você entende que... Letra A. A circulação deve ser feita sem parar. Letra B. A circulação deve ser feita em rótula. Letra C. É proibido o trânsito de pedestres. Letra D. Deve parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. A circulação deve ser feita em rótula. Rótula. No caso aqui, significa girando. Nesse sentido. Sempre girando. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa... Aqui temos a placa. R34. Você entende que... Letra A. É permitida a circulação apenas de motocicletas. Letra B. É proibida a circulação de bicicletas e motocicletas na área ou via sinalizada. Letra C. É permitida a circulação apenas de bicicletas. Letra D. As bicicletas devem estacionar obrigatoriamente. Vejam a questão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. É permitida a circulação apenas de bicicletas. Veja aqui na placa. Tem um desenho de uma bicicleta. E essa placa significa permissão. A proibição é quando tem cruzando aqui. No caso aqui, não tem aquela linha vermelha cruzando a placa. Então, é permissão. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Sentido de circulação da via. Vamos à próxima questão. Questão 15. Diante da placa. Aqui temos a placa. R18. Você entende que só pode circular veículos com... Letra A. Comprimento até o limite indicado na placa. Letra B. Peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra C. Carga até o limite indicado na placa. Letra D. Altura até o limite indicado na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Comprimento até o limite indicado na placa. Vejam que aqui está marcando 10 metros. É o comprimento... É o comprimento... Limite até 10 metros. Quando essa setazinha está na horizontal... Estamos falando de comprimento largura. Já quando está na vertical... Uma em cima e outra embaixo... Uma em cima e outra embaixo... Estamos falando de altura. Aqui no caso... É comprimento. Vamos à próxima questão. Questão 16. Diante da placa... Aqui temos a placa. A7B. Você entende que adiante existe... Letra A. Uma bifurcação em Y. Sem semáforo. Letra B. A junção de duas vias laterais... A primeira, a direita... E a segunda, a esquerda... Quase formando um cruzamento. Letra C. Uma junção... Com uma via lateral... A esquerda. E letra D. Um cruzamento... Com via preferencial. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Uma junção... Com uma via lateral à esquerda. Vejam aqui a junção. Temos uma via principal... E à esquerda... Essa menorzinha aqui... Que é a junção. É uma via lateral. Vamos à próxima questão. Questão 17. Diante da placa... Aqui temos a placa. A9. Você entende que está próximo... De uma bifurcação em Y. Letra A. Com semáforo. Letra B. Comparada obrigatória. Letra C. Em local perigoso. E letra D. Sem semáforo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Em local... Perigoso. Vamos à próxima questão. Questão 18. Diante da placa... Temos a placa pare. A15. Você entende que... Adiante existe uma... Letra A. Bifurcação obrigatória. Letra B. Entroncamento obrigatório. Letra C. Curva acentuada em S. Letra D. Parada obrigatória. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Parada obrigatória. O nome já está mandando. Pare. Vamos à próxima questão. Questão 19. Dentro da placa... Temos a placa. A 19. Você entende que existe uma... Letra A. Depressão na pista... E ela se estreita à esquerda. Letra B. Depressão na pista... E a seguir passagem de pedestres. Letra C. Depressão na pista... De enrolamento. E a letra D. Depressão e passagem de crianças. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Depressão na pista de enrolamento. Vamos à próxima questão. Questão 20. Diante da placa... Temos a placa. A 20A. Você entende que adiante existe uma descida. Letra A. Com desvio à direita. Letra B. Acentuada. Letra C. Com bifocação em T. Letra D. Acentuada. Com área de desmoronamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Acentuada. Chama acentuada porque é uma ladeira, uma descida muito inclinada. Então, ela é chamada acentuada. Olá, pessoal. Vamos continuar com o nosso simulado de 40 questões. Foram postado a questão de número 1 até a questão número 20. E vamos continuar a partir da questão 21. Vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. Vocês cliquem lá que poderão assistir a primeira parte. Então, vamos continuar. Questão 21. Você dirige em uma via de pista dupla e, de repente, duas pessoas aparecem pela lateral dianteira do ônibus, atravessando a rua na sua frente, fora da faixa de segurança. O semáforo está verde. Nesta situação, você... Letra A. Acelera para aproveitar o semáforo verde. Letra B. Freia o carro bruscamente e buzina para alertar os pedestres. Letra C. Indora os pedestres e segue em frente. E a letra D. Redobra a tensão e dá prioridade aos pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Redobra a tensão e dá prioridade aos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 22. Você está conduzindo seu veículo e um pedestre surge inesperadamente sem aguardar sua vez e atravessar a via. Qual alternativa indica que o condutor tem decisão segura? Letra A. Bozina fortemente para alertar o pedestre. Letra B. Freia o veículo sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Letra C. Grita para avisar o pedestre. E letra D. Faz sinais de braço alertando o pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Freia o veículo sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Vamos à próxima questão. Questão 23. Após uma forte chuva, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres na calçada. Essa atitude é considerada pelas autoridades como... Letra A. Uma brincadeira de mau gosto. Letra B. Um grande desrespeito pelos pedestres. Letra C. Uma infração média, passível de multa. Letra D. Uma infração leve, sujeita somente a uma advertência verbal. Letra C. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Uma infração média, passível de multa. Vamos à próxima questão. Questão 24. Em uma via sem passeio e acostamento, você avista pedestres caminhando pelo bordo da pista vindo em sua direção. A sua atitude deve ser... Letra A. Buzinar para os pedestres saírem da via. Letra B. Diminuir a velocidade e tentar passar afastando... Aliás, afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Letra C. Chama um policial, pois pedestres não podem caminhar pela pista. Letra D. Ofereça carona aos pedestres para tirá-los do perigo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Vamos à próxima questão. Questão 25. Quando o sinal está aberto para seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente, você... Letra A. Dá-lhe uma bronca. Letra B. Buzina para apressar o pedestre. Letra C. Desce do veículo e auxilia a completar a travessia. Letra D. Aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Vamos à próxima questão. Questão 26. Após uma noite em claro, o condutor deve... Letra A. Deixar... Perdão. Deixar de dirigir no dia seguinte. Letra B. Tomar um café bem forte antes de dirigir. Letra C. Levar alguém que converse bastante para mantê-lo desperto. Letra D. Ouvir uma música bem movimentada no rádio do seu veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Deixar de dirigir no dia seguinte. Então, se ele está uma noite em claro, ele não vai ter condições de dirigir no dia seguinte. Vamos à próxima questão. Questão 27. O condutor acabou de ser demitido do seu emprego. Ele deve... Letra A. Acelerar para chegar logo em casa. Letra B. Buzinar para sair logo do trânsito. Letra C. Manter a velocidade reduzida, mesmo na faixa esquerda da via. Letra D. Manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 28. Você está se sentindo pressionado pelo seu chefe para cumprir o tempo... A tempo os compromissos do dia, sendo que o trânsito está parado. Nessa situação você... Letra A. Trafega na faixa de ônibus se esta estiver livre. Letra B. Buzina instantaneamente para que os outros lhe dê passagem. Letra C. Passa pelo acostamento para ganhar tempo. Letra D. Mantenha-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. Mantenha-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Vamos à próxima questão. Questão 29. É final de ano, você está estressado e o trânsito é intenso. Nessa situação você... Letra A. Descarrega sua irritação gritando bastante. Letra B. Utiliza os faróis para que o caminho fique mais livre. Letra C. Mantenha apenas a primeira e segunda marchas, sem se preocupar com os demais veículos. Letra D. Evita dirigir sob estresse. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marque a letra D. Evita dirigir sob estresse. Vamos à próxima questão. Questão 30. É madrugada. Fim de festa na casa de um amigo. Além do sono, você sente que bebeu além da conta, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação você... Letra A. Toma um banho frio e sai dirigindo. Letra B. Permanece no local até se recuperar. Letra C. Toma um medicamento estimulante e sai em seguida. Letra D. Lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Permanece no local até se recuperar. Vamos à próxima questão. Questão 31. Requisitos necessários para você se candidatar à primeira habilitação. Letra A. Ser penalmente imputável. Ter 18 anos completos. Letra B. Saber ler e escrever. Letra C. Possuir documento de identidade ou equivalente. Letra D. CPF. Cadastro de pessoa física. E a letra E. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Marca a letra E. Todas as alternativas acima estão corretas. Então a letra A. Ser penalmente imputável. Ter 18 anos completos. Está correta. Letra B. Saber ler e escrever também. Está correta. Letra C. Possuir documento de identidade ou equivalente. Também está correta. Letra D. CPF. Cadastro de pessoa física. Está correta. Aqui todas elas são requisitos necessários para você se candidatar à primeira habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 32. Exame necessário para tirar sua primeira habilitação. Na seguinte ordem. Letra A. Primeira avaliação psicológica. Letra B. Segundo. Enxame de aptidão físico e mental. Letra C. Terceiro. Enxame teórico técnico. Letra D. Quarto. Enxame de prática de direção vincular. Letra E. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra E. Todas as alternativas acima estão corretas. Então a ordem é a seguinte. Primeiro é a avaliação psicológica. Segundo vai ser o exame de aptidão física e mental. Terceiro vai ser o exame teórico técnico. Letra E. E o quarto. O exame de prática de direção vincular. Vamos à próxima questão. Questão 33. Se for reprovado nos exames escrito ou prático, você poderá ser submetido novamente a estes exames. Letra A. 15 dias após a divulgação do resultado. Letra B. 10 dias após a divulgação do resultado. Letra C. 20 dias após a divulgação do resultado. E letra D. E letra D. 30 dias após a realização do exame. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. 15 dias após a divulgação do resultado. Vamos à próxima questão. Questão 34. Para requerir a CNH definitiva, você deve ir pessoalmente ao órgão executivo de trânsito de seu estado ou do Distrito Federal, apresentando os seguintes documentos. Letra A. Carteira de identidade ou outro documento de identificação reconhecido pela legislação federal. Letra B. Permissão para dirigir. Letra C. CPF. E letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, você vai ter que levar para receber a CNH a carteira de identidade ou outro documento de identificação reconhecido pela legislação federal. Letra B. Permissão para dirigir. Que é o documento chamado PPD, que é a permissão para dirigir durante um ano. Se você, no caso, durante este ano, não tiver nenhuma infração grave ou gravíssima, ou também não foi reincidente em uma infração média, então poderá receber a CNH. Vamos à próxima questão. Questão 35. Com a categoria A, você poderá dirigir. Letra A. Veículos, automotores e elétricos. De duas ou três rodas com ou sem carro lateral. Letra B. Somente motos. Letra C. Motos e triciclos. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Veículos, automotores e elétricos de duas ou três rodas. Com ou sem carro lateral. Vamos à próxima questão. Questão 36. Onde não houver faixa ou passagem, o pedestre, ao cruzar a via, deve fazê-lo. Letra A. Sentido transversal ao seu eixo. Letra B. Sentido paralelo ao seu eixo. Letra C. Sentido perpendicular ao seu eixo. Letra D. Nenhuma das alternativas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Sentido perpendicular ao seu eixo. Questão 37. A diazina é um gás expelido pelos motores movidos a letra A, eletricidade. Letra B, gasolina. Letra D, álcool. Letra D, diesel. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Diesel. Aqui uma dica. Aqui está falando diazina. É um gás expelido pelos motores movidos a diesel. Diazina começa com letra D. Veja. E diesel começa com letra D. Então a dica é essa. Diazina refere-se a diesel. Vamos à próxima questão. Questão 38. As classificações SAE e API estão relacionadas a qual fluido utilizado no veículo? Letra B, combustível. Letra A, combustível. Letra B, lubrificante. Letra C, água do sistema de arrefecimento. Letra D, líquido ar condicionado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, lubrificante. Então essas siglas aqui, C, SAE e API, estão relacionadas a lubrificante. Vamos à próxima questão. Questão 39. A retenção do veículo dá-se a quando? Letra A, não estiver devidamente licenciado ou registrado. Letra B, diria sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Letra C, transportar cargas arrastando-a. Letra D, tiver falsificado os cílios da placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, transportar cargas arrastando-a. Então será retido o veículo. Neste caso. Vamos à próxima questão. Última questão. 40. O melhor local do corpo para se verificar a pulsação é? Letra A, o pé. Letra B, o punho. Letra C, o pescoço. Letra D, atrás do joelho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C, marca a letra C, o pescoço. Vamos continuar com questões de mecânica básica. Questão 31. O painel de instrumentos do veículo deve receber atenção constante. O que indica quando uma luz de advertência estiver acesa? Letra C, o que indica quando uma luz de advertência estiver acesa. Letra A, excesso de velocidade. Letra B, freios desregulados. Letra C, trepidação no volante. E letra D, sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Questão 32. Os sistemas que têm a função de manter a estabilidade do veículo em retas, curvas e deslocamentos são Letra A, direção e suspensão. Letra B, alimentação e transmissão. Letra C, transmissão e lubrificação. E letra D, freios e rodagens. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marca a letra A. Direção e suspensão. Questão 33. É incorreta? Afirmativa abaixo. Letra A. O chassi é a peça metálica onde se fixa a carroceria, motor, caixa diferencial e suspensão. Letra B. O bloco de motor é a peça mais pesada do motor. Letra C. A suspensão tem como finalidade dar estabilidade nas curvas e amortecer o atrito dos pneus com solo. E a letra D. O distribuidor possui energia elétrica secundária para as velas de ignição. E a alternativa correta é a letra. D. Marca a letra D. O distribuidor possui energia elétrica secundária para as velas de ignição. Essa alternativa é a errada. Aqui está pedindo a incorreta. Veja que está pedindo a incorreta. Então, a primeira letra A está correta. A segunda letra B também está correta. A terceira letra C está correta. Agora, a letra D. É a única que está incorreta. Não possui energia elétrica secundária. O distribuidor. Para as velas de ignição. Vamos à próxima questão. Questão 34. Em relação à manutenção preventiva dos pneus. O condutor deve saber que... Letra A. Quando o veículo estiver sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima do normal. Letra B. Os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com mais de 1,6 mm. Letra C. Os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. E a letra D. Pneus um pouco murchos gastam menos combustível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Vamos à próxima questão. Questão 35. O velocímetro, o odômetro e o tacômetro se localizam? Letra A. No sistema de direção. Letra B. No sistema de transmissão. Letra C. No chassis. Letra D. No painel de instrumentos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. No painel de instrumentos. Vamos à próxima questão. Vamos agora para questões de medicina de trânsito. Questão 36. A contaminação pelo vírus da AIDS ocorre de várias maneiras. Não corre risco de contaminação. Quem? Letra A. Está tomando antibióticos. Letra B. Socorre a vítima usando luvas. Letra C. Executa a respiração boca a boca na vítima sem máscara. Letra B. Socorre a vítima fazendo higiene após atendimento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Socorre a vítima usando luvas. Aí não corre risco de contaminação. Vamos à próxima questão. Questão 37. É correto afirmar que... Letra A. Em um acidente, uma criança tem mais resistência à perda de sangue. Letra B. Uma pessoa idosa tem ossos mais resistentes aos impactos. Letra C. Uma mulher grávida não deve usar cinto de segurança. Letra D. Alguém sempre deverá assumir a liderança do socorro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Alguém sempre deverá assumir a liderança do socorro. Essa é a alternativa correta. Questão 38. Que atitude deve-se tomar quando alguém que sofreu um acidente e necessita de socorro é portador do vírus da AIDS? Letra A. Deixar de prestar socorro à vítima, pois não há necessidade... Não há, neste caso, obrigatoriedade. Letra B. Chamar ao resgate apenas. Letra C. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Letra D. Ignorar a vítima, pois ela tem pouca resistência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Questão 6. A alternativa correta é a letra C. Da questão 38. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Geralmente, aqui é uma dica. Quando aparece a palavra apenas, geralmente as alternativas já estão erradas. No caso de uma dúvida, nunca marcar se tiver a palavra apenas. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual das atitudes abaixo é a correta quando precisamos, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? Letra A. Deitá-la rapidamente no banco de trás do veículo. Letra B. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Letra C. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 40. Quando há sinais claros que a vítima não tem respiração ou pulsação e não há mais tempo a perder, o que fazer? Letra A. Remover a vítima imediatamente, sem se preocupar com mais nada. Letra B. Virar a vítima de bruxos e tentar comprimir suas costas. Letra C. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão e iniciar a manobra de reanimação. E a letra D. Iniciar imediatamente manobra de reanimação. Esteja como estiver a vítima. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. C. Marque a letra C. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão e iniciar manobras de reanimação. Esta é a alternativa correta. Tchau, tchau.